Fala galerinha do YouTube, tudo beleza? Aqui está o Julio e eu com mais um vídeo para vocês. E hoje eu trago para vocês o início de uma nova série aqui no canal, galera. Eu estou trazendo para os senhores Uncharted, sim. Eu estava muito afim de todo esse jogo para vocês faz tempo, só que eu estava esperando uma oportunidade para poder comprar. Então, agora que eu já adquiri o jogo, estou aqui trazendo para os senhores, certo? E galera, é o seguinte, eu joguei uma parte já, para ver como é que era, se está em português, se está em direitinho. Já deixei tudo arrumado para os senhores, certo? Então é só a gente iniciar a campanha aqui. A gente vai jogar no normal, certo? Então vamos embora, manos. Lembrando, senhores, que na Esquerda de Cinza eu não vou falar nada, certo? Eu vou deixar vocês entenderem a história que está acontecendo e tal. Eu acho que vai ser muito legal. Então vamos embora. Escolhi a dificuldade, vou salvar aqui. Vamos embora. Estou na costa do Panamá, onde acabamos de recuperar aquilo que talvez seja o caixão do lendário explorador Sir Francis Drake, lançado ao mar mais de 400 anos atrás. Você tem certeza que quer profanar os restos mortais do seu ancestral? Você faz parecer tão errado. Acredita em mim, é? Não sabia. Bem, eu fiz umas pesquisas e aparentemente o Francis Drake não teve filhos. A história pode estar errada, sabe? Por exemplo, não dá pra profanar um caixão vazio. Mas o quê? Seu desgraçado. O que é isso? Vamos, mostra aí. Não, 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 sem chance. O trato era um caixão. Só isso. Espera aí, se o meu programa não tivesse pago essa expedição, você não... Ei, moça, você já tem a matéria. Olha, Sr. Drake, você assinou um contrato e eu tenho o direito de ver tudo que estiver... Deixamos isso pra depois. Sully? Ah, alguns problemas. Seja rápido. Tá bom, tá bom. O que que tá acontecendo? Ah, piratas. Piratas? É, mas a versão atual. Eles não fazem prisioneiros. Pelo menos não prisioneiros homens. Espera aí, do que você tá falando? A gente não devia ligar pra polícia ou algo assim? Seria uma ótima ideia, mas ninguém aqui tem uma autorização. O quê? Então, a menos que você queira acabar numa cadeia panameia, é melhor deixar por nossa conta. O que é pior? Obviamente, você nunca esteve numa cadeia panameia. Sabe como usar uma dessas? Ah, sim. É tipo uma câmera. É só apontar e atirar, né? Boa, garota. Vamos lá. Certo, galera. Ok. Ok. E o tiro não pega nesses caras, não? Hum, pra cá. Nossa, cabeça. Cadê? Entrou mais negro aqui? Entrou não. Olha, vocês viram ele dando esse pau ali. E morreu. Faleceu. Preciso de munição. Eu quero munição. Opa. Beleza. Caralho, corre. Isso não parece bom. Só ele chegou. Caralho, viado. Que merda, hein? Cara, esse jogo tá muito bonito. Serião. Tá bom. Não posso deixar você sozinha um minuto, né? Ah, eu tinha tudo sob controle até escondirem o barco. Ah, tudo bem? Ah, nada que anos de terapia não consertem. Ora, se não temos aqui a linda e talentosa Helena Fischer. Vai elogiando que eu te boto na TV. É, na real eu prefiro ficar nos bastidores. Victor Sullivan. Ah, pelo amor de Deus. Que tal se a gente saísse daqui, antes de atrair mais atenção? Então? Um presentinho do Sir Francis. Ah, então você encontrou o caixão. Peraí, isso é o que eu tô pensando? Ah, o diário perdido de Drake. Ele fingiu sua morte, como eu disse, Sally. E tava planejando algo grande. É, bom, vamos manter isso entre a gente. Valeu pelo empréstimo, Sr. Drake. Acho que eu mereço uma olhadinha no diário quando chegarmos. É o seguinte, quando o Drake navegou até o Pacífico, ele pegou de surpresa a frota espanhola. Capturou os navios, pegou todos os mapas, cartas, diários e registrou tudo bem aqui nesse diário. Aham, então... Mas, quando ele voltou pra Inglaterra, a Rainha Elizabeth confiscou todos os seus documentos, inclusive este aqui, e fez a tripulação toda jurar segredo. Sim, então esse... Então Drake descobriu algo naquela viagem. Algo tão secreto, tão valioso, que ninguém contaria. Tá legal, Nate. Vamos fingir por um minuto que eu não me importo com nada disso e ir direto ao ponto. Pode ser? Ah, um homem que só liga para o clímax. Deve ter sucesso com as mulheres. Ninguém nunca reclamou. Tá bom, então. Eu vou pular para a parte boa só por você. A porra do Eldorado. Ele tinha descoberto algo grande mesmo. Algo mais escrito aí? Ah, agora se interessou, né? Bem, infelizmente não. A última página foi arrancada. Tô te dizendo, Sally. Conseguimos. Finalmente conseguimos. É. Pois é. Só temos um probleminha. Sim, foi o que eu disse. Explodiu. Afundou. Não. Mas é pra isso que a gente tem seguro, não? Ah, não. A câmera, não. A câmera tá bem. Não se preocupe com a câmera. Não. Tá como nova. Sully, a garota sabe se cuidar. Você devia ter visto. Beleza. Vai lá agora contar que a gente acabou de descobrir a cidade dourada. Talvez o produtor dela ponha no jornal. Ah, qual é? Nate, você confia em mim? Mais ou menos. Que bom. Porque se você não quer um bando de pilantra indo atrás desse tesouro, é melhor a gente deixar a garota pra trás. Você é um perfeito cavalheiro, Sully. Eu sei. Não é fácil. Ela vai entender. Não, não. Não importa o orçamento. Você sabe que essa pode ser a maior matéria do ano? Oi. Não, não. Eu não confio neles, tá bom? É por isso que eu tenho que ser rápida. Então me manda logo uma equipe de filmagem, eu prometo. Filho da puta. Ei. Eu já devia ter imaginado. Espera aí. Espera aí, garoto. Não sou mais tão jovem quanto antes. Não foi o que você disse pra aquela garçonete em Lima, né? Bom, essa parte aqui eu cheguei a explorar no jogo, certo? Mas, mano, olhem como é que tá esse gráfico aqui. Vai com calma, vovô. A gente tá quase lá. Cara, tá muito lindo esse gráfico. Isso me lembra... Já te contei da vez em que penhorei um santo falsificado do século XVI por Pablo Escobar? Deixa eu ver se eu acho que tem um tesouro por aqui. Cadê, mano? Eu me lembro que tinha um tesouro por aqui. Era por aqui que tinha? Nem sei. Cara, esse jogo aqui... Olha, achei, mano. Beleza. Achei um tesouro show. Mano, mas olhem isso. Muito foda. Vambora. Você acha mesmo que o Francis Drake veio até aqui? A gente tá bem longe da Inglaterra. E aí? Não entendo. Segundo isso, a gente está no ponto exato. Talvez você não esteja lento direito. Deixa eu ver. Não, é aqui mesmo. Não tem nada aqui, Nate. Outro beco sem sair da porra. Calma, Sully. Relaxa. Vamos dar uma olhada. Certo, vambora explorar aqui a brincadeira. Ah, cara. Isso aqui é tipo tentar achar uma noiva no bordel. Ah, agora sim, primeiro. Vambora. Bom, já sei o que tem que fazer aqui. É, é mais antigo. Tipo, uns dois mil anos mais antigo. Mas o lugar que eu não explorei foi pra cá, mano. Bora explorar aqui. Aff, não tem nada. Absolutamente... Nada pra cá. Bom. Vamos subir aqui então. Subir aqui também. Aqui. Vendo aí, senhor. Tem algo esquisito ali no chão. Mais lá embaixo. Cadê? É uma passagem. É uma passagem. Tô ligado. Nossa, quase me ferro. Que beleza. Partiu. 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 Agora é filhão. Vambora, vambora. Vem mais devagar, né? Muito rápido. Não tem nada aqui atrás. Os senhores podem ver. Certo. Lugarzinho aconchegante, hein? Não é bem o que a gente estava esperando, né? Sim. Cadê a droga do ouro? Ah, esse lugar foi depenado faz séculos. Pirata inglesinha desgraçado. Não, não foi o Drake. Olha isso aqui. Parece que os espanhóis chegaram aqui primeiro. Ah, o que é isso, Sully? Eu não tô procurando um pedaço de lata, Nate. Tô endividado até o pescoço. Eu tava contando mesmo com essa. Conta muito alto nos bares de Lima, então. Isso e... Ah, uns negócios que deram errado. Pois é. Te avisei pra ficar longe dos caras mal-intencionados. E das mulheres. Ah é? Olha quem tá falando. O que você tá querendo dizer? A repórter. Eu vi como você tava olhando pra ela. Helena? Por favor. Acabei com qualquer chance. Na hora que a gente deixou ela lá no cais. Ha ha. Vale tudo no amor e na guerra. Ha ha. E se você não souber dizer a diferença? Aí, meu amigo. Você tem grandes problemas. Vamos embora, galera. Os espanhóis deixaram um monte de tralha pra trás. Continuar explorando aqui. Vem lá, Nate. É uma baita queda. Ah, não brinca. Bem aqui tem uma joiazinha. Tá ligado? A gente precisa achar um caminho. Boa. A gente precisa achar um caminho. Pronto. Isso aí, cara. Esse é o papo. Nossa, me esqueci como é que passa aqui. Ah, tá. Me lembrei. Calma. Pronto. Vai. Pegar esse bagulho aqui e empurrar ali. Beleza. Vamos lá. Isso aqui vai segurar. Ótimo. Beleza. Sim, tá aqui. Parece que essa coisa é um tipo de lâmpada ou um braseiro. Vê se dá pra acender. Vai lá, acende. Não amou tanto do charuto, mas agora ele até que ajudou, né? Ora, ora. Bom, eu joguei até... Deixa eu ver. Mais um pouquinho à frente. Ah, não. Esqueci, mano. Não, essa parte. Que merda. Aqui a gente tem que ir por cima, viado. Por aqui, ó. Ah, sério? Quero passar rápido isso aqui porque é mó tenso, mano. Isso aqui dá uma aflição, né? Porra. Nossa. Certo. Tem uma escadinha ali pro Sully. Como sempre, pegando o caminho mais fácil, né? É um safadão. Vambora. Olha lá, Sully. Faça seu trabalho, cara. Muito bom, muito bom. Muito bom. Bebrando, galera, se gostarem do vídeo, deixem o like de vocês aí, belezinha. Pra estar fortalecendo o canal. Pensei que ia queimar isso aqui, mas não queimou, não. Vambora. Que bagulho crazy. Ah, e agora? O que você acha disso? Espera, já tem esses segundos. Ah, tá. Isso aqui já sei como é que faz, tá bem? Eu esqueci só até dessa parte aqui. Foi o que deu pra me jogar. Aí depois eu fiquei mais curioso pra saber o que tava rolando. Aí eu falei, não, cara. Eu vou ter nem que gravar. Não. Não. A ordem desses sinais deve ser importante. Beleza. Cara, deixa eu ver se eu me lembro como é que faz isso aqui. Oh, merda. Eu não tô me lembrando muito bem como é que faz não, mas a gente vai tentar aqui. Que beleza. Fui no lugar errado. Pronto. Agora vamos aqui pro lado. Pronto. E agora falta o último. É, rapaz. Estou sacando dos puzzles. Agora depois daqui vai ser mistério pra mim também que nem pra vocês. Agora sim, meu querido. Agora sim, meu querido. Bom, beleza. Tá. Tá. vai com cuidado ué, ele não segurou na escada por quê? WTF mano vai o capeta, segura na escada? sim ah, beleza ah, tá porra, que merda, hein hummm vai Drake, porra agora é um mistério pra mim também pô, isso aqui eu tenho que empurrar hummm, vamos empurrar hummm, beleza tem alguma coisa de especial aqui tudo fechado, tudo fechado vambora, galera ah, não me diz que você vai nadar aí é realmente, cara pô, se você nadar mais rápido do eu aqui eu agradeceria bastante, meu amigo olha como o cara nada que nem uma tartaruga, mano beleza hummm, não tem nenhum tesouro aqui, véi, sério um gatão escondido desse puta vida nossa, tá muito legal isso é o quê? vambora vou seguir, tô aqui do outro lado será que dá pra ver? dá ora, se não será que eu deixo só o sonho ali pra ele se ferrar? não, cara eu sou o brother do cara chega aí, meu cabra boa aquele momento que você pensa duas vezes antes de deixar o sonho sozinho isso aqui quebra, mano nossa, sério? o que é que tem aqui dentro? ah, beleza não tem nada tá, aqui vemos que tem mais um ah, não ó só nas trep ele vai cair, quer ver, bicho com a certeza está muito seguro ó, disse corre, viado corre, viado corre, viado só ele se ferrou ali, né pelo visto e enquanto isso só ele não é uma vida muito boa aqui, né 100% caraca mas quase me ferro legal ali agora parece que a gente está quase lá depois disso tudo é bom mesmo vocês percebem que tem uns desenhos na escada, né maneirão tô bem tranquilo jogando esse jogo, mano útil, tranquilo deve ter construído o templo em volta disso em volta do que? uma estátua uma estátua de ouro uma enorme estátua de ouro e olha aqui essa gente, eles estão venerando essa coisa pelo menos acho que são gente é claro Eldorado o dourado Sully não era uma cidade de ouro era isso um ídolo de ouro cara dá pra imaginar o que uma coisa dessas vale hoje olha aqui rastros os espanhóis usaram troncos pra levar o negócio só 400 anos atrasados então o rastro é frio? é, pelo jeito sim filho da puta a menos a menos o que? que a gente siga o rastro bom galera eu vou encerrar o vídeo por aqui espero que os senhores tenham gostado se gostarem e deixem o like de vocês aí se você não for inscrito no meu canal esqueçam de rir diários galera comentem aí abaixo se querem que eu continue ou não fazendo a série de Uncharted aqui no canal certo? eu tenho os três mano os três primeiros aqui e tal e se quiserem eu posso gravar pra vocês mas se não quiserem eu posso jogar sozinho também não tem problema não então galera quem não me tiver no Facebook tá na descrição do vídeo certo? é só me adicionar lá aproveita que tem espaço pra você estar chegando agora no meu canal seja muito bem-vindo belezinha esse é o nosso primeiro vídeo de Uncharted espero que a série continue bora estabelecer uma beta aí de 20 likes 30 likes ou até 50 mesmo pra gente ver se a gente continua ou não então é isso galera valeu falou e até a próxima e até a próxima tchau 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 tchau